Fala galera, aqui é a Amanda. E aqui é a Amanda, e é isso aí né, feliz 2024, se é que alguém tá feliz 2025. Hoje era o jogo que não podia perder e simplesmente a gente não só perdeu, como passou uma vergonha atroz. Os caras eles deram tanto aula como dentro de campo quanto fora, porque jogaram uma cabeça de porco morto dentro do campo. O cara entrou com uma cabeça de porco e simplesmente passou pela segurança ali. Então, parabéns a nós, a torcidinha de teatro. Ele já foi parado até com um boné na revista do Alianz Parque. É isso aí, na revista do Alianz Parque, do pessoal que bate palma pra esse técnico, que esse ano fez o pior trabalho, eu acho que da história do Palmeiras nos últimos 10 anos. Eu nunca vi uma vergonha tamanha. Eu nem sei se eu posso culpar o Mano Menezes, porque aquele ano já foi entregue pro Mano Menezes um Palmeiras arrasado. Eu considero esse ano pior que de 2017 e 2019, que a gente não ganhou nada, porque simplesmente não teve competição esse ano. Pelo menos nos outros anos a gente não passou tanta vergonha. Esse ano a gente conseguiu ser eliminado pro Flamengo num primeiro jogo que a gente não jogou absolutamente nada. Ser eliminado pro Botafogo sem tradição em Libertadores. E agora salvar o Corinthians do rebaixamento, como já salvamos o São Paulo do rebaixamento. Tentando salvar o Santos no ano passado. É, parabéns aos envolvidos. É o Robin Hood do futebol. Um time de férias que teve folga. Acho que nos últimos 30 dias os caras tiveram 27 dias de folga. Então, eu não tenho nada a comemorar esse ano, só a lamentar. Pra mim, dia 24 de novembro a gente já começaria a mudança, elegendo outro presidente, mandando esse técnico embora, que infelizmente a gente pode agradecer pelos títulos conquistados, mas a vergonha que a gente vem passando nos últimos anos é tudo culpa dele e das teimosias dele. Vamos falar um pouco sobre o jogo. Começamos com várias chances, várias chances de gol e infelizmente falta o cara matador lá na frente. Flaco Lopes, quer parar pra dominar a bola, só chuta fraco. O Felipe Anderson cabeceou em cima do Hugo. Uma jogada, uma baita jogada do Estevam. Foi a única do Estevam no jogo. E aí o Felipe Anderson tem os dois cantos pra cabecear, cabeceou bem no meio do gol. É, senhor Rafael Veiga também, acho que mais uma jogada do Estevam. Rafael Veiga chutou mascado em cima do André Ramalho. Teve mais gol perdido? No primeiro tempo foi só isso. E toda vez que o Corinthians descia, era um Corinthians perigoso, nas costas de Caio Paulista, que fez uma partida bizarra. O Caio Paulista voltou a ser o Caio Paulista, que a gente já esperava dele. Um jogador medíocre, que deu um gol ali. Ele foi tentar cortar a bola, deu de chaleira no pé do Mateuzinho. Deixa eles passarem, ia sair por ali no fundo. Era um cruzamento horroroso. E aí vai o garro lá e chuta, como se deve chutar, forte, rasteiro no canto. E faz o primeiro gol. E a partir daí, foi zona total em campo. Marcos Rocha não acertou um passe. Nem de meio metro, nem bola longa. Richard Rios, uma partida medonha. Não acertou um passe também. Não sentiu a torcida. Acostumada a jogar em teatro. É, o teatrão do Allianz Parque. Parabéns a todo mundo que vai lá e fica sentadinho na sua cadeira. Ou de pé, olhando para o céu. E aí o segundo gol foi entregue pelo Richard Rios, né? Dormiu ali no meio de campo. Principalmente o Everton, né? Richard Rios dormiu. O time já estava todo desequilibrado lá atrás. Esse Vitor Reis também. Que jogadorzinho sem vergonha. O Gustavo Gomes já tinha se mandado para o ataque. E ficou lá o Marcos Rocha perdido. E o Everton que resolveu sair do gol com as mãos. Ele saiu com as mãos quando era para chegar dando um bico para a lateral ou para a frente. E tomamos um gol do Yuri Albertos praticamente sem ângulo ali. Porque o Everton deu uma falhada bizonha. Então, parabéns aí quem convocou para a seleção. Porque o cara já perdeu o foco do Palmeiras. De novo. Mais uma vez a seleção tirando o foco. E aí, quando a coisa está feia e que ele percebeu que os guerreirinhos dele não vão conseguir fazer nada, bota o Dudu na fogueira. E até tentou o Dudu. O Gabriel Menino entrou com mais uma falta no travessão para o delírio dos palmeirenses. E é isso aí. Entrou o Maurício. Nem pegou na bola. Quem mais entrou? Ah, nem sei mais. Vanderlã. Vanderlã. Ruim por ruim. Porque o Caio Paulista estava bizarro hoje. E nem sei se teve uma... Ah, entrou o Rony. Entrou o Rony que deu a única finalização do Palmeiras no segundo tempo. Foi uma cabeçada do... É, tá. E no fim do jogo ele deu uma bicicleta furada que foi parar na bandeirinha de escanteio. E o Rafael Veiga sumido em campo. Ficou até o final. Richard Rios com licença para errar o jogo todo. Ficou até o final. Marcos Rocha errando tudo. Ficou até o final. E aí o técnico completamente perdido. Entregou o ano mais uma vez. Esse ano não vai ter tropeço de Botafogo. Não vai ter tropeço de Flamengo. Esquece. Vamos pensar aí no futuro. E acho que o futuro já não pertence a esse técnico. Ao meu ver. É fim de ciclo total. Ele que vai aproveitar aí a Fórmula 1. Os restaurantes caros. E a mãe dele lá em Portugal. E vamos mandar embora todos esses velhos rançosos que estão aí no elenco. Só comendo o nosso dinheiro. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse jogo horroroso. Se vocês acharam que foi muita vergonha. Se foi pouca vergonha. Para mim foi muita vergonha. Fomos humilhados. E salvamos o rival. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Valeu. Falou. E tchau. Fui. Fui. E aí